Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber Internet. Hoje eu vim trazer para vocês a promoção do Kuai, que está pagando R$20,00 por convite, o que de início parece um valor baixo em relação ao que eles pagavam no ano passado. Eles estão vindo com essas promoções de R$30,00, R$40,00, R$20,00 por aí. Só que está rendendo ótimos frutos, pessoal. Vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui. Está rendendo bastante dinheiro com o passar dos dias de uso. E tem que deixar bem explicado essa parte aí. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal, para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Eles servem basicamente para você também ter ali um espaço para divulgar os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você já tem, já usa, já gosta, já ganha um dinheiro, mas é sempre bom divulgar mais para ganhar mais e também ficar sabendo ali de aplicativos que você nem conhece e que estão dando dinheiro e estão pagando muito bem. Ficar sabendo de notícias, novidades e bugs. Bom, vamos lá, pessoal. Ele está no superior direito aqui e na parte de cima da moeda dourada. Aqui, pessoal, a gente chega na parte do dinheiro e está aqui a promoção. Ganha até R$20 por cada convidado. Bônus por tempo limitado. Ganha até R$20 por cada amigo convidado e diz que expira em 70 horas e 47 minutos. Ou seja, acabou de lançar essa promoção aqui porque eles têm lançado promoções com duração de 72 horas, geralmente. Vamos lá. Puxando para baixo, a gente vai nos detalhes da promoção. Como ganhar até R$20? São R$2 imediatos quando o seu convidado inseriu o seu código de convite e mais R$18,80 durante os 31 dias após a vinculação do seu código. Lembrando que não precisa ser uma visualização ali de todo dia seguido. Se a pessoa pular dias, ela pode voltar a usar e vai contabilizar dentro desses primeiros 31 dias, o que é muito bom porque esse era um grande entrave antes na promoção de primeiros 10 dias, só que eram todos os 10 dias consecutivos. E aí muita gente usava um, usava dois dias e parava de usar, só que depois voltava a usar e isso aí nunca mais seria contabilizado para os ganhos do convidante. Agora está sendo, apesar de serem valores menores, eu sinto aí, eu vejo que está rendendo mais dinheiro cada convidado dessa maneira. Tem como requisito aqui que o seu convidado precisa assistir aos vídeos do Kuai por pelo menos 3 minutos cada dia para aquele dia ser contabilizado. E vamos lá pessoal, entre os dias 1 e o dia 6, você ganha R$0,30 por cada dia que o seu convidado está visualizando vídeos no Kuai. Entre os dias 7 ao dia 21, você ganha R$0,60 como convidante pelo seu convidado ficar assistindo os vídeos do Kuai. E entre os dias 22 ao dia 31, você ganha R$0,80 só pelo fato do seu convidado ficar visualizando lá os vídeos. E é isso aí pessoal, bom lembrar que tem pelo menos 3 minutos de vídeos visualizados por dia para o seu convidado, para ser contabilizado aí o dia e esse dinheiro juntar no seu saldo Kuai. Vamos até lá no meu saldo para mostrar para vocês aqui como que está juntando bastante. Recompensa de amigos assistindo vídeos, R$0,80, R$0,30, R$4,80, R$3,00 e aí tem menos R$20,00 que foi um saque que eu realizei aqui no dia 14. Aqui estamos no dia 16, já juntou R$23,61 de novo. E eu nem estou conseguindo convidar tanta gente assim para deixar bem claro para vocês, está rolando direto aí essas recompensas de amigos assistindo vídeos. Então, como vocês puderam ver, o saldo é sacado ali R$20,00 e logo aí em dois dias, nesse caso aqui, juntou R$20,00 de novo. Então, vamos até aproveitar para sacar aqui pessoal. Eles vão saque junto com vocês no valor de R$20,00. Sempre gosto de fazer saque ao vivo, confirmar, concluído, saque está sendo processado e é previsto cair na conta em 3 a 5 dias úteis. Só que pela minha experiência, sempre é imediato. Como vocês podem ver aqui, já até chegou. Transferência recebida, você recebeu uma transferência de R$20,00. Então é isso aí pessoal, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na Renda Extra. Valeu, grande abraço.